Book Haul de Maio e de Junho. Se deram por eu não ter feito um book haul em Maio, não sei se deram de conta ao NEL, mas na verdade, apesar de não ter gravado, eu comprei livros. E é esses livros, e agora os de Junho, que eu vos venho mostrar no vídeo de hoje. Portanto, vamos a isso. Primeiro, é uma novidade de Junho, que saiu agora no início do mês, de uma autora portuguesa, que é o Raparigas como nós, da Helena Magalhães, editado pela Planeta, e que eu brevemente irei trazer uma opinião aqui sobre este livro. Este livro foi-me enviado pela editora, que me deixou muito contente, porque eu sigo o trabalho da Helena já há uns bons 6 ou 7 anos, e vai-me agradar muito ler o seu primeiro romance. Já gosto da escrita dela, porque ela é jornalista e blogger, e eu acho que vou gostar mesmo bastante de... pelo menos daquilo que eu li até ao momento que estou a gravar o livro. Estou a gravar o vídeo, eu não estou a gravar um livro. Moving on! Vamos começar com um clássico moderno. Eu li este ano um livro da... Eu li um livro não ficção da Ursula K. Le Guin, que ela falava sobre escrita e falava sobre autores que a influenciaram, entre muitas outras coisas, e ela falou muito bem da obra do Jorge Luís Borges. E por isso mesmo eu tenho estado a acrescentar alguns livros que me chamam mais a atenção. Eu sei, Jorge Luís Borges era bem possível de ler em espanhol, existem até coisas em português, mas como é perfeitamente normal aqui comigo, eu fui buscar as coisas em inglês. Portanto, o livro que eu encontrei desta vez foi o The Book of Imaginary Beans, que era um dos que a Ursula K. Le Guin tinha recomendado, e engraçado que eu já tinha. Este foi um dos livros que eu já andava a namorar há bastante tempo nestas edições da Penguin 20th Century Classics. Aquelas das lombadas de cor de menta. Mas eu não sabia se ia gostar e houve uma altura em que o livro editava muito caro para o tamanho que tinha, e por ser um livro em segunda mão. Depois houve uma altura em que o livro não estava disponível e eu agora voltei a encontrá-lo. E obviamente cliquei logo em comprar e ele agora já cá está. É o meu terceiro Jorge Luís Borges por ler, óbvio, óbvio, por ler. Depois de policial, tenho aqui três. O primeiro é A Patient Fury, da Sarah Ward. Isto é o terceiro de uma série. Eu li o primeiro já há dois anos, gostei muito. Comprei o segundo, não li, mas está aqui nas estantes. E agora comprei o terceiro e o quarto saiu há pouco tempo, portanto necessariamente irei ler o segundo e o terceiro para poder então pensar-se que irei querer o quarto. Eu não vos posso dizer muito sobre estes livros. Estes livros fazem parte da série DC Childs. Mas eu sei que gostei muito do primeiro livro e que estava relacionado com relações familiares. Gostei suficiente da escrita da autor e dos twists ou não twists que ela fez para continuar interessada em colecionar, adquirir, ter na estante o resto dos livros. Depois comprei dois livros da mesma autora, a Clare Macintosh, o I See You e o Let Me Lie. Eu não sei nada sobre estes livros. Eu gostei bastante do outro livro que eu tenho da autora, que é o I Let You Go, que eu pus até no Unhaul, mas entretanto foi um dos livros, um dos poucos livros, que depois de ter feito parte do Unhaul, acabou por regressar às estantes. Não foram muitos, mas ainda foram dois autores em que isso aconteceu. E esse foi um deles. E eu decidi entretanto adquirir os outros dois livros da autora. Por ordem eu penso que o outro que eu li foi o primeiro, depois o I See You foi o segundo livro dela, o Let Me Lie foi o terceiro, e agora vai sair o quarto brevemente e ela está a escrever o quinto livro. Sobre o que é que são estes livros? Eu este sei que o Let Me Lie, eu sei que tem a ver com os pais da personagem principal suicidam-se. Não ao mesmo tempo, mas em situações muito estranhas e ela decide investigar. Este, o I See You, eu penso que tem a ver com o Stalker. Isto de uma maneira muito minimalista porque alguns thrillers funcionam bem assim. Comprei o The Silent Companions, da Laura Purcell. Este livro foi editado recentemente em Portugal pela Topseller. O que é que eu sei sobre este livro? Que supostamente é... que se passa na época vitoriana e que tem assim uns lives de literatura gótica e tem uma cápula muito bonita e foi tudo aquilo que eu precisei de saber sobre este livro. Espero vir a gostar. Espero ler lá para outubro. E aquele tipo de leitura fica sempre bem em outubro. Cria um ambiente e tal. Ficção científica. Decidi terminar uma coleção do qual não li ainda o primeiro livro, mas decidi terminar a coleção. A coleção é Hyperion, do Dan Simmons. Portanto, eu já tenho o Hyperion, que é o primeiro livro. A seguir comprei o The Fall of Hyperion. Endymion. The Rise of Endymion. O que é que eu sei sobre estes livros? Que são ficção científica e que são os conhecidos pelo Dan Simmons? Eu... Li... O que é que eu li do Dan Simmons? Eu li apenas um livro do Dan Simmons. E até foi no mês passado. Que foi o Terror. Eu adorei. E para mim, sendo a parte dos livros deste autor, agrada-me bastante. Apesar de ele escrever sobre coisas muito diversas. Porque ele tem, por exemplo, tem uma duologia de ficção científica que é inspirada em mitos gregos. Tem uma trilogia de horror. Que o primeiro livro, e penso que depois os outros a seguir, fazem lembrar ligeiramente o It. Mas é indiferente. Tem esta tetralogia que é de ficção científica que se passa no espaço e... Não vou tentar explicar os conceitos porque, sinceramente, passa-me um bocadinho ao lado. Tem um livro que se passa na época vitoriana e que está relacionado com o Charles Dickens. Que se chama Drood. Portanto, em português chama-se O Mistério do Charles Dickens e é publicado pela CD da Emergência. Portanto, é tudo muito interessante. E já que eu vou ler o Hyperion em Agosto, achei que valia a pena fazer já o estoque do resto da série. Para o caso, pequeno caso, de eu querer continuar logo. Sendo que logo possa ser só dali a três meses, seis meses, um ano, o resto da série. Na área da fantasia, eu estou a colecionar... Adquirir... A fazer Horde of Books da autora Robin Hobb. E por isso mesmo comecei... Já tenho a primeira trilogia, que existe em português. A segunda, que não existe em português. A terceira, que existe em português. E agora comecei a quarta. Que é The Rain Wild Chronicles. Que não existe em português ainda, infelizmente. E que está relacionado com dragões. Este é o Dragon Keeper. É ligeiramente maior que todas as outras edições que eu tenho. Mas não há problema. É nas capas mais bonitas. Agora, a chatice vai ser conseguir arranjar o resto da tetralogia neste tamanho. Mas pronto. Não há problema nenhum. Depois, um livro que vocês também já me viram a ler no mês anterior. O The Complete Guide to Middle Earth. Do Robert Forster. Forster? Não. Foster. Não é Forster. Que basicamente é uma enciclopédia de A a Z. De tudo relacionado com a Terra Média e com o universo do Tolkien. E por último, tenho vários livros do Terry Pratchett. Porque eu recentemente vi um vídeo da... Não lembro do nome dela. Mas se me recordar vou deixar aqui o link. O canal dela penso que se chama Literary Divergent. Eu adoro o canal dela e adoro a maneira como ela fala e se exprime. E ela fez um livro... Um livro. Ela fez um vídeo sobre o Terry Pratchett e sobre a série Discworld. E por isso mesmo eu descobri que existiam ali uns livros que eu ainda não tinha. Relacionados com a série do Discworld. E que eu fiquei... Ok. Estes livros têm que vir para as minhas dantes o mais depressa possível. E eles vieram. Mas o primeiro, até era um que já estava... O primeiro que eu vos vou mostrar é um livro que não está ligado ao Discworld. Mas que eu já tinha na minha wishlist há bastante tempo. É... A Slip of the Keyboard. E basicamente são reflexões... Coisas escritas pelo Terry Pratchett, mas é tudo não ficção. Estes são os livros relacionados com o Discworld. E escritos pelo Terry Pratchett. Vamos começar pelo primeiro. The Science of Discworld. Volume 1. Escrito por Terry Pratchett, Ian Stewart e Jack Cohen. Neste volume vai haver uma comparação entre a ciência da Terra Redonda. Terra Redonda? Sim. Um mundo redondo. Um mundo redondo. E o Discworld. E coisas hilariantes vão acontecer. Eu acho que isto depois... Para quem aprecia o humor de Terry Pratchett é essencial. Depois o segundo é... The Science of Discworld. Volume 2. E Darwin's Watch. Portanto, teoria do Darwin. Entre o Monte Redondo e o Discworld. Comparações. Estas capas são absolutamente fantásticas. Vemos aqui o Fantástico Bibliotecário. Da Biblioteca dos Fequiceiros. The Science of Discworld. Volume 3. The Globe. Eu acho que isto vai ser também absolutamente fantástico. Este caso aqui do meio não parece o Shakespeare. Parece-me que vai sair. Eu digo aqui coisas muito estranhas. E depois... Para terminar... The Science of Discworld. Volume 4. Judgment Day. E agora o último livro. Se por um lado temos a ciência... Neste livro temos... O Folklore. The Discworld. Em que as nossas queridas... As minhas queridas bruxas vão aparecer novamente. Porque são elas que vão falar sobre o Folklore e as coisas que as pessoas acreditam. Este livro é escrito por Terri Pratchett e Jaclyn Simpson. Estou desejosa de começar a ler este livro porque vocês sabem que eu adoro histórias tradicionais. E... Histórias tradicionais é onde vocês podem ver de uma maneira quase de primordial ou não. O poder das histórias e como as histórias continuam a ter relevância no nosso dia a dia. Apesar da maior parte das pessoas se calhar até discordar disso. Ou não ter a noção da importância das histórias. Mas... Foi este o meu Book Haul de Maio e Junho. Se ficaram interessados em algum livro, ficaram curiosos com algum deles, digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Música Música